Olá, eu sou Cláudio Maretti, um dos coordenadores do grupo de estudos sobre conservação colaborativa e áreas protegidas. Esse grupo de estudos, ele é vinculado ao Departamento de Geografia da USP e se iniciou com a proposta do programa de trabalho do meu pós-doutorado. Esse grupo já organizou 15 seminários através de subgrupos temáticos em temas como povos e comunidades tradicionais, populações extrativistas, valores culturais da natureza, a comunicação como parte estratégica para a boa gestão das áreas protegidas, os conselhos, as áreas protegidas locais, concessões, parcerias com a sociedade civil e assim por diante. Hoje nós estamos trabalhando sobretudo em difundir para continuar aprofundando as reflexões e o reconhecimento, a melhoria dos conceitos e as propostas de atuação para nós e para os gestores das áreas protegidas e para a sociedade. Hoje atuamos com grupos de trabalho para as mídias sociais, organizando webinários e um livro. Mas os grupos temáticos, os subgrupos temáticos específicos relacionados ao tema principal continuam ativos. Assim, novos colegas, novas colegas são super bem-vindos, trazendo energia nova, ideias novas, mas entrando num grupo que já tem quase dois anos de atividade e que pretende continuar. mesmo após o encerramento do pós-doutorado, a ideia é continuar com um grupo de pesquisas mais aprofundado, especializado e formalizado, mas também com esse grupo de estudos mais amplo, de reflexões, propostas e interação com a sociedade. Muito obrigado.